Música Música O Marcelo tem que defender do Rio, o Rio já perdeu por fora, nunca se sai na frente Música O Marcelo tem que defender do Rio, o Rio já perdeu e o Rio já perdeu Música 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 A gente tem que ir pela direita, a gente tem que ir pela direita, a gente tem que ir pela direita. A gente tem que ir pela direita, a gente tem que ir pela direita, a gente tem que ir pela direita. A gente tem que ir pela direita, a gente tem que ir pela direita, a gente tem que ir pela direita. Manoel, partiu para o Manoel, desculpa. Estaremos na casa do Manoel com o NX. Olha de novo, Luísa. Chegou de novo no plano brilho. Depende como pode. Já que vai resolver, está vendo isso. A Juniara está bem, está vendo. A parte dele está bem, desculpa, não tem. Olha de planura que o governo está na física. Não é isso. Tem que segurar o do mundo. . . . . . . . . Aplausos E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL